Deixa eu dividir a tela, pronto, tela dividida, tela dividida, vamos ao centro João Fernandes, é a primeira intervenção, a primeira participação do João Fernandes hoje aqui no Super Manhã, daqui a pouco tem informações já adiando aqui do mundo, o Senai mas agora direto lá, bem-estar, não é isso João, bem-vindo Bom dia meu caro Alex, bom dia ouvinte da Santa Cruz, é isso mesmo, estou aqui na Drogaria Bem-Estar onde sempre tem ofertas especiais para você em medicamentos étnicos, genéricos, similares e tem coisa boa além de tudo isso, porque a Lígia está aqui comigo para falar para você amigo ouvinte então vou pedir para você que está fazendo alguma coisa aí em casa, está no comércio, está aqui no centro da cidade para um pouquinho o que você está fazendo para prestar atenção no que a Lígia vai falar para a gente aqui Bom dia Lígia, tudo jóia? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os nossos clientes e amigos nesta manhã estamos aqui, é um prazer estar na presença de todos vocês que nos ouvem através da Rádio Santa Cruz AM estamos aqui para mostrar as nossas ofertas todo final de semana, a Drogaria Bem-Estar prepara um mix de oferta voltada para os nossos clientes e o próximo dia 14, domingo, é comemorado o Dia Mundial da Diabetes então nós preparamos várias ofertas voltadas para esse público e neste final de semana, de quinta a domingo, vamos ter um mix de produtos com até 15% de desconto à vista e 10% nos cartões alguns produtos é o Polimax, que é um polivitamínico zero açúcar para aumentar a sua imunidade, para ajudar no controle de dores musculares ele é de R$ 36,00, este final de semana vai estar por R$ 30,99 temos também o Nutrincene, um suplemento alimentar zero açúcar para o controle da sua imunidade, para fortalecer ele é de R$ 119,99, vai estar por R$ 101,99 além daquele kit Oncal Plus, que não pode faltar na nossa casa para o controle da glicemia, acordou pela manhã vai lá, faz o seu exame com todo o conforto da sua casa esse kit é composto por um aparelho, 50 fitas e 100 lancetas ele é de R$ 122,97, vai estar por R$ 104,99 é aquele que a gente faz o teste da glicemia? isso mesmo, aquele que você fura o seu dedinho na sua casa e já dá o resultado de quanto está a sua glicemia ótimo então, quem tem uma predisposição de repente tem histórico familiar, precisa estar fazendo esse acompanhamento é bom que você tenha em casa, e quem tem também a diabetes exatamente, é sempre bom prevenir a gente tendo o conforto da nossa casa, fica tudo bem mais fácil e a Drogaria Bem-Estar, ela está localizada aqui na Rua da Feira, na esquina com a Avenida Rio Branco número 172, no coração de Santa Cruz e o nosso WhatsApp é 9997-5656 ou o 3291-4292 o nosso horário de funcionamento é de segunda a sábado até as 8h30 da noite e aos domingos e feriado até as 8h da noite com o teleentrega funcionando então quer dizer que se eu estiver precisando do medicamento agora nesse momento, se eu ligar aí para o WhatsApp se eu ligar para esses telefones aí a Drogaria Bem-Estar manda deixar agora na minha casa rapidamente, temos uma equipe preparada para lhe atender e o seu medicamento, a sua perfumaria chegar em todo o conforto da sua casa é isso aí, então é muito bom contar com os serviços aqui da Drogaria Bem-Estar como a Lígia falou, fica no coração aqui da cidade de Santa Cruz na Rua da Feira, muito fácil de encontrar todo mundo já sabe, não só o pessoal de Santa Cruz como também de toda a região do Trairi Lígia, muito obrigado mais alguma coisa que você queira acrescentar, fica à vontade lembrando que a gente também tem a nossa Drogaria Bem-Estar em Lages Pintada e em São Bento do Trairi Lages Pintada na Rua da Feira Coberta não tem erro WhatsApp é 98730 2979 em São Bento do Trairi é na Praça da Igreja Matriz em frente à lotérica WhatsApp 98634 2960 as três drogarias, ela é aberta de domingos a domingos e feriado com entrega nas três drogarias então precisou de medicamento, precisou de perfumaria hashtag chama bem-estar olha, eu não sei nem porque vocês mandam o repórter pra cá porque esse povo é desenrolado demais, hein já pode fazer o flash comercial direto daqui Lígia, obrigado Lígia, bom dia e valeu um grande abraço a todos os colaboradores aqui obrigado a todos, obrigado Alex Santos a Drogaria Bem-Estar entende que toda hora é hora de cuidar da sua saúde então precisou? Chama bem-estar valeu, obrigado, é isso aí Alex chama bem-estar que eu vou chamando o Alex Santos aqui da Bem-Estar os estúdios da Santa Cruz AM agradecer o apoio sempre aqui com imagens do nosso gavião Chagas Costa até com você Alex